Essa regata foi de algumas surpresas. Agora vai ali Manu, em primeiro lugar. Logo atrás aqui, da Dani e Juju. E vem Manu aqui pra passar a linha de chegada. Daí está. Aqui tá a linha de chegada. Já vem Manu. Muito bom. Muito bom. Vamos passar um pouquinho a comissão. Isso, foi certíssimo. Bora Manu, bora Manu. Certo, vira. Isso, beleza. Vai, caça. Caça e vem com tudo. Vamos lá, passa mais, passa mais, passa mais. Não tô conseguindo pegar ela. Passa mais. Aí está Manu. Que beleza, primeiro lugar. Uhul. Já vem ela. Está Boia. É, vem Manu. É, vem Manu. Uhul. Passa aqui. Passa aqui Manu. É o que ele falou? Quem é o Baiano? Quem é? Eu tenho o Baiano, a Daniela Daniela, é? Ali é a Dani, agora chegando Campeão Baiano, estreante, né? Estreante E agora vem Juju E agora Juju chegando aí, ó Aqui é o Pato E aqui é o Dan Muito legal essa regata Aqui está o Dan E o Juju aí Manu, legal Manda um beijinho aqui para a câmera, né? Tá vendo? Legal, tá vendo que você pode? Tá vendo? Vai ficar com frio, Kia? Não faço não Ok, vamos sair daqui A corrente já está muito forte E agora a Camila A representante de Porto Seguro Cadê quem? Cadê quem? É a venquinha ali atrás Legal A galera aí é legal Muito bem Muito bem Camba, Juju Isso Agora chegou o Camila Valeu Valeu Vamos lá E o Kim Está lá embaixo Teve o barco quebrado nessa última regata Resolveu continuar Lá está ele Vamos lá Você ganhou Você ganhou, não foi? Boa Ela ganhou Ela ganhou Minha Minha luna Minha luna Olha o professor aqui Toda alegre Legal Todo mundo aqui Esse aqui é o Leo Irmã da Camila E Leo Valeu Muito bom o campeonato Aqui é a comissão de regata Oi Legal Eu quero o meu cargo, viu? Meu cargo lá, viu? Tá porra Ok A gente volta daqui a pouco Para falar com o Kim Campeonato Baiano de Optimist 2007 Bora acompanhar Aí está